Pensando em estudar a administração? Que tal Univille? Aqui, você receberá os conhecimentos necessários para se tornar um líder, com capacidade para coordenar pessoas e projetos, além de elaborar estratégias e gerenciar o dia a dia de uma organização. Tudo isso em um dos melhores cursos da região, com disciplinas e atividades extracurriculares em sintonia com as melhores universidades do país. Além da empresa júnior da Univille, para consultoria e treinamento. No mercado de trabalho, você poderá atuar com consultoria, negócios internacionais, marketing e recursos humanos, finanças, produção e logística, seja na indústria, comércio e serviços, organizações públicas e privadas ou empreendendo. Nosso curso tem duração de 4 anos no Campo Joinville e 4 anos e meio no Campo São Bento do Sul, com o título de Bacharel. E então, que tal uma universidade com mais de 50 anos de experiência e inovação?